Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade e fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia. Atacante que deixou o clube no final do ano passado, que reivindica valores do clube que chegam a quase 1,5 milhão de reais. O atacante não entrou em acordo para permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, neste fevereiro de 2021. Ela alega atrás os nossos vencimentos e outros encargos. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Assista as playlists mais vistas na descrição do vídeo. Lembre-se, no canal Bola Notícias você fica bem informado, sempre, clube que não paga salários, que tem seus bens penhorados, tem também gestão dos clubes, informações das ações dos jogadores, empresários, acontecimentos da FIFA e decisões do STJD e TJD regionais que interferem no dia a dia dos clubes e muito mais.